China, Teleon no campo adversário. Rolou procurando Caio de primeira para Oswaldo, pode bater o gol, bateu de longe. Gol! Grêmio! Oswaldo de fora da área meia direita, experimentou por cobertura o goleiro e estava adiantado. No ângulo esquerdo do Estudiante de La Plata, o Grêmio sai na frente aqui no Olímpico, na Libertadores. 1 a 0, 5 minutos da primeira etapa. Isabela, jogada de primeira agora. Ele recolheu, foi caminho. Teve que recuar um pouco, agora o Russo, ele tenta no meio, Troviani. Entra a finta para Isabela, outra vez a tabela funcionou, o cruzamento saiu, a bola bateu na zaga. No lateral, Cunhali para fazer a cobrança de falta. Fica desmarcado, quase fora da área, o jogador Sabela. Prepara Cunhali. Bola na área, passou por todo mundo, gol! Gol! Do Estudiante! Sabela, agachando-se um pouco para mandar a bola para o fundo da rede. 1 a 1. A confirmação do gol agora chega com o Gurriere. Número 15, não Sabela. Gurriere! O gol do Estudiante. China, atrasa a Deleon. Abriu bem o Casimiro para receber aqui. Mas o Deleon preferiu no meio. Lá a bola não passou. China demora. Tarciso. Tenta ir para o Miolo. Tonho. Abertura Casimiro. Abriu bem pela ponta esquerda o Caio. Recebeu, levou-la vantagem no primeiro lance e também no segundo, no terceiro ainda. Prepara o cruzamento. Tarciso. Gol! Tarciso para o Grêmio. Uma bela jogada individual de Caio pela ponta esquerda. Foi levando, levando. Cruzou a meia altura. Tarciso de pé direito para as redes. Grêmio 2 a 1. Basaduio. Bocaduio.